Olá meninas, olá meninos, eu sou Fran e hoje começa mais um diário de férias aí, né? Diário de família pra vocês. Gente, eu tô com saudade do diário escolar, as meninas, as meninas não, minto, a Nina também, saudade da escola, dos amiguinhos. A Bel sente saudade das amigas, mas da escola a Bel quer mais é descansar mesmo, porque ano passado foi bem complicado, né? Muita matéria, muita prova, muito difícil depois dos dois anos, né? De aulas online, esse ano que voltou 100% presencial, né? Então, ela ficou bem cansada e foi o primeiro ano também estudando de manhã. Ela sempre estudou de tarde, a Bel sempre gostou de dormir, de acordar tarde e esse ano acordando 6 horas da manhã pra ir pra escola. Então, foi bem cansativo falar que é mais é acordar tarde e descansar. Mas eu tô com saudade do diário escolar, gente. Eu gosto tanto de gravar diário escolar. Ai, gente, é tão satisfatório, é tão gostoso. Ainda mais que a gente começou o diário escolar, né? Quando a Nina tinha dois anos, daquele jeito, né? Tão difícil. Então, é satisfatório hoje em dia a Nina ir com prazer pra escola, ir feliz pra escola. Ai, gente, só quem acompanhou sabe o que eu tô falando, né? Você que é novo aqui no canal, assistam os vídeos, né? Do diário escolar de 2017, que começou o diário escolar, quando a Nina entrou pra escola. Você vai entender. Você que já é antigo aqui no canal, que me acompanha há muito tempo, você sabe, né? Então, você deve ficar feliz também de ver a Nina hoje em dia indo tão bem pra escola. Tudo passa, né? É só a gente ter paciência, carinho, amor, parceria da família com a escola. Seu filho estiver passando, né? Por dificuldade de adaptação na escola, se for entrar esse ano e começar a chorar, não querer ir. Assistam os vídeos, né? Vê só como a gente conseguiu passar por isso, né? E graças a Deus, passou, passou. Hoje a gente tá vivendo outra fase. Minha cenininha tá super feliz. Hoje eu vou pro apartamento, gente. Amanhã eu vou ao médico otorrino, né? Mostrar o resultado da ressonância magnética. E é isso. Minhas orquídeas, que lindas. Mamão plantou aqui, ele cuida. E olha como... Olha, gente. Olha que coisa mais perfeita, mais linda. Tem essa. Tem essa daqui. E elas são antigas, tá, gente? Olha que linda. Temos essa daqui, roxinha. Linda também, né? Esse macaco aqui, gente, ele é de coco. Nós compramos na Disney. Primeira vez que a gente foi lá. Ele é muito antigo. E olha, gente. Tá aqui. Tem o Mickey lá em cima, ó. E ele tá aqui. Ele faz esse barulhinho. Aqui temos essa que tá sem flor, mas vai nascer. E essazinha aqui também que tá sem flor, mas daqui a pouco nasce aí. Então, são uma, duas, três, quatro, cinco. Olha o nosso albinho de Paris. Nós fizemos pequenininho. A gente até pensou que fosse maior. Mas nós gostamos. Olha, gente, ficou lindo. Vou mostrar as fotinhas pra vocês. Olha, que lindeza. É bom que é fácil de guardar, né? Aqui da Disney. Olha. Que legal, né? Com a Malévola. A gente fez de Portugal também, assim, esses fotolivros, né? Só que esse é bem pequenininho. Olha, gente. Essa foto aqui do Mamó com a Nina, acho que ficou linda. Gente, com o Mickey. Aqui lá no cenário de Emily em Paris, da série. Olha, gente. Essa fonte aqui, esse chafariz, é do desenho da Ladybug. Onde eu tô. Aqui foi nosso... Deixa eu abrir aqui pro melhor pra vocês. Aqui foi nosso passeio de barco no Rio Sena. Olha que lindas fotos. Quer que eu te ajude? Deixa eu segurar um pouquinho. Aqui, lá em Montmartre, onde a gente colocou os cadeados. Olha, gente. Nós fizemos esse desenho aqui. Tem tudo detalhado no canal, tá, gente? Que eu filmei tudo pra vocês. E aqui, escrito Eu Te Amo. Aqui é um painel, essa parede azul. Um painel, né? Uma parede que tem 200... Eu Te Amo em línguas diferentes. Mas o nosso tava lá em cima. Tava lá em cima, é. E não deu parte. E essa última fotinha aqui, que foi no Asterix. Ai, horrível. Sei de monstro. Por que que o Asterix é horrível, né, Ana? Sei de monstro. Porque eles estavam comemorando o Halloween, né? E tinham vários monstros, né? Jogaram a Bel lá na gaiola. Eu ia morrer. Né? E a Nininha ficou assustada. Gente, essa almofada aqui eu dei de brinde na festa de sete anos da Bel. A gente ainda tem, ó. Cada convidado fazia com a sua foto. Não era levar a foto da Bel, não. Cada pessoa fazia com a sua foto, com a sua família. Bem legal, né, gente? Eu já dava que era a Isabel. A Nininha falou assim, por que que todo mundo ia querer levar a foto da Bel pra casa? Tem gente que faz, porque a Bel seria aniversariante e tal. Mas, é... Cada um fazia a sua. Poxa, muito legal. Muito legal, né? É, muito legal. Eu acho que foi um dos brindes mais legais de festa de aniversário que a gente fez aqui. Aí, tem esse outro albinho aqui, ó. Nós dividimos em dois. E as fotos lá da torre. Olha. Só que ele é bem frágil. A gente na torre. Bel, Nina. Olha que foto linda essa com a bola, gente. Bolinha de sabão que o moço tava fazendo lá. Aqui também, mais torre. Torre a gente tem que tirar muitas fotos, né? Aqui a gente tá literalmente embaixo da torre. Aí, aqui em cima. Que nós fomos lá em cima de elevador. Um embaixo e um em cima. É, um embaixo e um em cima. Aqui no... É, Louvre. Olha que foto bonita. Com a Mona Lisa. Aí, todo mundo com a Mona Lisa. Gente, é difícil tirar foto com a Mona Lisa. Aqui parece que tá só a gente, mas tinha uma multidão. Aqui no Arco do Triunfo. É, nas fotos parece que a pessoa tá sozinha. É, mas tem muita gente em todas as fotos. Aqui no Arco do Triunfo. Tinha muita gente. Parece que a gente tá sozinha, né? Mas é porque a gente procura um ângulo melhor, né? Mais fotos. Nossa, olha como que você tá linda nessa foto. Obrigada, menina. Olha, gente. Aqui, ó. Aí, nós todos juntos. Nessa igreja, gente, ela é muito linda. Tem um monte de vitral. A gente sobe numa escadinha claustrofóbica. E quando chega aqui em cima, com toda... Com todos esses vitrais coloridos, é muito lindo. Vale a pena. Vale a pena. E aqui é o Jardim de Luxemburgo. Lindo, né? Olha que fotos lindas, gente. Parece que tá com filtro, né? Mas tudo sem filtro. O lugar é lindo mesmo. Ficamos quanto tempo no engarrafamento, mamão? Uma hora no engarrafamento. Porque estão colocando asfalto aqui na rua. Como vocês podem ver aí. E só ficou uma pista. E, gente, o engarrafamento danado. Medonho. É mais de uma hora. É bem chato, né? Agora tá livre. Graças a Deus. E nós estamos indo pro apartamento. Como eu falei com vocês, amanhã eu tenho um médico. Nininha tá ali, de boas, escutando música. Né, Nininha? Só que tava sem internet, gente. Porque eu tenho um pedaço aqui da estrada que a gente fica sem internet. Um caos, gente. Um horror. Agora, graças a Deus, tá livre. E a gente vai rapidinho. Chegamos, né? A viagem foi bem cansativa. Bem longa. Fico imaginando quem dirige. Porque eu fico morta de cansada de vir sentada ali. O pai também vai sentado, mãe. Mas tá prestando atenção. Tá dirigindo, né? É tenso, gente. Eu não nasci pra dirigir. A gente pode dormir. Hoje em dia, eu tô em labirintite e eu não posso dirigir mesmo. Mas eu não nasci pra isso. Eu acho muito estressante. Não é pra mim, não. Deve ser ruim, Tini. Deve ser horrível. Não, é que tá no site dormir. Tem gente que gosta. O meu irmão adorava, gente. A gente ia pra tudo quanto é canto muito longe. Seis horas, sete horas, oito, dirigindo. E ele gostava. Mas cada um é cada um, né? O pai não gosta muito, não, né, pai? Vem, Nininha. Eu não gosto pra ter agarramento, igual hoje. É, muito chato, gente. Muito cansativo. Agora nós chegamos, descansar. E depois eu falo de novo com vocês. Mas chegamos e ficamos descansando. Não fizemos nada. Ficamos à toa comendo. Aí a gente comeu, comeu, comeu mais um pouquinho. E agora a gente vai dormir, né? Não, a gente vai dormir agora não. A gente vai ver mais alguma coisa, séria. A gente tá vendo a terceira temporada de Emily em Paris. E mais o que, gente? Eu contei com vocês lá outro dia, quando eu entrei na piscina do clube. A daqui é aquecida. Mas não fica quente, não. Só não fica gelada. Porque mesmo com o calor, essas piscinas têm água muito gelada, gente. É muito ruim. Porque o quente, ele é ótimo, né? Ele é quentinho. É, mas assim, a daqui é aquecida. Então quebra aquele gelo. É muito boa. E é isso. Daqui a pouco a gente vai dormir. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conta pra mim o que você tá fazendo nas suas férias. O que você tá fazendo. Se você tá em casa. Se você tá passeando. Conta pra mim aqui nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.